Seu nome eu grafitei, em cores sortidas, Mil marcas eu deixei, nos muros da vida, meus sonhos desenhei, Com a face escondida, o grito que eu só dei, em frases perdidas, O sol que ali nasceu, são os olhos seus, e eternamente vai ficar. Só pra enganar, assinei solidão, pra disfarçar, assinei solidão, solidão. Quero a luz, desse sol, pra sentir a mesma emoção, Cor lilás, tanto faz, no mural do meu coração, Tempo vai, tempo vem, como as folhas que varrem o chão, Grafitar e reler, o seu nome, mais de um milhão. Seu nome eu grafitei, em cores sortidas, Mil marcas eu deixei, nos muros da vida, meus sonhos desenhei, Com a face escondida, o grito que eu só dei, em frases perdidas, O sol que ali nasceu, são os olhos seus, e eternamente vai ficar. Só pra enganar, assinei solidão, pra disfarçar, assinei solidão, solidão. Quero a luz, desse sol, pra sentir a mesma emoção, Cor lilás, tanto faz, no mural do meu coração, Tempo vai, tempo vem, como as folhas que varrem o chão, Grafitar e reler, o seu nome, mais de um milhão. Assinei solidão, assinei solidão, Assinei solidão, assinei solidão, Soledão, assinei solidão.